Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando o Ciência e Existência. Um barco autônomo guiado por um piloto automático vai monitorar em tempo real a qualidade das águas da Baía de Guanabara e das Lagoas de Niterói. O projeto está sendo desenvolvido por pesquisadores da UF, a Universidade Federal Fluminense. A embarcação será equipada com estação meteorológica e sondas e vai conseguir coletar amostras até do fundo da Baía, onde há acúmulo de lixo químico e industrial. Vamos saber mais sobre esse projeto, eu converso com os professores Daniel Dias, do Departamento de Engenharia Elétrica da UF, e Esteban Klua, do Instituto de Computação, também da UF. Muito obrigada pela presença, bem-vindos ao Ciência e Existência. Professor Daniel, deixa eu começar com você. O barco já foi testado uma vez na Baía de Guanabara. Conta para a gente como foi esse teste. Boa tarde, Fernanda. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse programa. É um prazer estar aqui falando para vocês e para o público em geral e mostrando um pouco do que a gente desenvolve aqui dentro da universidade. A gente começou essa parceria com o Departamento de Engenharia Elétrica, Ambiental, Instituto de Computação, com uma ideia em conjunto, que era construir uma embarcação autônoma para realizar esse tipo de serviço. E, sim, inicialmente começamos com a construção de um veleiro, com um sistema autônomo e funcionando já em testes em água, já está operacional, sim. E como é que foi esse teste? Conta para a gente como é que foi esse teste na Baía de Guanabara. Então, o primeiro teste foi realizado testando um sistema autônomo, ainda a gente não está fazendo a coleta de amostras nem de monitoramento ambiental. Primeiramente, a gente está testando o sistema autônomo. Esse sistema autônomo, ele se mostrou confiável, conseguiu cumprir o objetivo, que é seguir uma rota pré-definida, desviar de obstáculos. Então, ele tem todo um sistema de reconhecimento de imagem com câmeras. E essas câmeras, elas trazem para dentro do coração do piloto automático que toma as decisões de caminho aonde seguir, sempre buscando aquela rota pré-definida. Então, esse teste foi realizado em água com sucesso. O veleiro conseguiu navegar a contento. E o próximo passo é desenvolver todo o sistema de monitoramento e embarcar no veículo para que esse monitoramento possa ser realizado e os dados enviados de forma remota e em tempo real, como você disse aí no início do programa. Então, quer dizer, nesse primeiro teste, a embarcação foi conduzida pelo piloto, mas ela ainda não está coletando material. Esse primeiro teste foi para ver se o piloto funciona, é isso? Isso, perfeito. Esse primeiro teste, ele ainda não tem as sondas embarcadas, porque são etapas diferentes que vão caminhando em paralelo. A gente tem um apoio também da engenharia ambiental aqui da universidade que está trabalhando no desenvolvimento desses sensores de baixo custo para que eles possam ser utilizados dentro do veículo. Mas a parte, o coração, a parte principal do sistema que é fazer o percurso de forma autônoma, sem, por exemplo, é bom supor que tenha um navio passando ou um lixo que apareça ali que você não tem como prever adiante de mão que aquele obstáculo vai aparecer. Então, o sistema tem que ser capaz de reconhecer esse obstáculo e tomar a decisão por conta própria, de forma autônoma, para fazer esse desvio. Então, é um sistema que tem que ser desenvolvido a longo prazo e testado sempre que possível para ver se a operação está segura. Aí sim, a gente embarca esses equipamentos que são, às vezes, mais custosos. A gente não pode fazer tudo de uma vez só. Tem que ser feito de forma paralela. Então, primeiros testes foram feitos em cima do piloto automático. Entendi. Obrigada, Daniel. Deixa eu ouvir um pouco o Esteban agora. Professor Esteban, esse condutor robô, eu posso chamar de condutor robô, com capacidade de reconhecer obstáculos e navegar de forma autônoma. Quais são as vantagens dessa tecnologia, de você ter um condutor robô? A ideia é que esse barco não tenha nenhuma tripulação? Bom, primeiramente, cumprimento aí, Fernanda. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando. E parabéns pelo programa de vocês. É um grande desafio. Na verdade, nós estamos vivendo um momento dos veículos autônomos, que estão começando a se proliferar em vários cenários, desde os veículos de transporte, de rodoviário, carros, ônibus, caminhões, até drones, voadores. E, obviamente, não pode ficar por fora também os veículos marítimos e aquáticos. Então, nós estamos muito orgulhosos de estarmos trabalhando nessa fronteira, que é um tema muito desafiador. Tem muita ciência por trás para você poder colocar um barco ser pilotado sozinho, assim, roboticamente. Então, o que está pilotando, na verdade, o barco é o que nós chamamos de inteligência artificial. E nós, digamos assim, estamos vivendo esse momento da proliferação de veículos autônomos pela grande disseminação que nós estamos tendo nos últimos anos da inteligência artificial como uma realidade para as nossas vidas. Então, sim, qual é a vantagem, como você notava, a gente ter a inteligência artificial pilotando um barco? Muitas. Primeiro, ele nunca erra. A inteligência artificial não erra. Errar é humano, professor. Errar é humano, exatamente. A máquina não erra. Na verdade, a máquina até pode errar. Isso a gente fala brincando assim. A máquina pode até errar. Mas, quando ela aprende de um erro, ela nunca mais vai cometer aquele erro. Então, é tanto que a forma que a gente programa os veículos autônomos, a gente chama de reinforcement learning, aprendizagem por reforço. Então, a gente dá prêmios se o veículo faz o que tem que fazer e a gente dá punições quando o veículo faz o que não deve fazer. E aí, ele vai tentando, ele erra, ele erra. E aí, chega um momento que ele aprende com tal perfeição que ele jamais erra mais. Ele não erra mais. Então, a primeira vantagem da gente estar deixando a cargo de um piloto automático de uma inteligência artificial é que, realmente, a inteligência artificial, ela chega um momento que ela é muito perfeita e ela continua aprendendo. Vai aprendendo. A aprendizagem dela é sempre que ela vai aprender. Então, ela vai não só não errando, como cada vez ficando mais perfeita. E a outra característica importante é que, quando você tem a inteligência artificial tomando conta, uma máquina tomando conta, ela nunca se cansa. Quanto tempo você consegue dirigir um carro? Você precisa ficar de três em três horas, precisa dar uma parada, descansar, você não consegue ficar oito horas seguidas dirigindo, tem que trocar. A gente cansa, o ser humano cansa. E, na medida que você vai se cansando, você vai cometendo mais erros. A máquina não se cansa, pode até acabar a bateria, digamos assim. Mas, assim, ela nunca cansa. E ela sempre... Então, a gente pode dizer que uma embarcação autônoma é 24 por 7. Ou seja, ela opera 24 horas por dia, sete dias por semana, não stop. E a ideia é que o barco não tenha tripulação, ele seja todo automatizado? A ideia é que ele... Na verdade, não tem nem lugar para botar tripulação lá. Você tem que ficar pendurado lá, porque não tem onde ficar um ser humano lá dentro. O que a gente tem, assim, nesse momento, para a gente poder ter um controle de emergência, porque a gente está testando, né? Então, a gente tem... Ainda está na etapa de treinamento das redes neurais, né? Então, o que nós temos, sim, é um controle remoto, que, em determinadas situações, a gente quer dizer, ó, isso aqui, calma, que está errado, tem que aprender que está errado. Então, você tem um controle remoto que, de vez em quando, o ser humano pode assumir, né? Remotamente, o controle da embarcação. Mas, isso é mais, digamos assim, uma etapa de teste, né? Porque depois, ele vai embora e a gente não vai ter alguém do lado ali com o controle. Obrigada, professor Esteban. Professor Daniel, o projeto reúne pesquisadores de diversas áreas, né? Engenharia elétrica, que eu acho que é a sua, engenharia ambiental e computação. Você pode falar um pouquinho disso? É isso mesmo, Fernanda. Inclusive, vou pegar um gancho aí da fala do Esteban, que ele falou que a máquina não cansa, mas pode acabar a bateria. Então, dentro da nossa área de engenharia elétrica, a gente tem a intenção de botar o sistema funcionando com companhias solares. Então, nem essa parte de acabar a bateria, ela vai acontecer. A ideia é que o sistema seja autossuficiente, além de autônomo, ele seja autossuficiente, que ele possa recarregar suas baterias enquanto estiver em serviço. E aí, sim, ele vai ter vida longa, quase infinita, vamos colocar dessa forma. As baterias não vão acabar e o sistema não vai cansar. Então, essa é a nossa competência aqui na engenharia elétrica, desenvolver um sistema autossuficiente, com geração solar fotovoltaica, operação em baterias e motor elétrico para auxílio do veleiro, no caso, que a gente está testando, e da embarcação do tipo catamarã, que é um próximo passo do projeto, é construir um catamarã com uma área de captação solar muito maior do que a do veleiro, que usa a força do vento para se locomover. E aí, sim, a embarcação vai ser totalmente com propulsão elétrica. Então, essa é a nossa competência aqui da engenharia elétrica. O sistema falou muito bem aí da parte dele, de computação, com rede neural e aprendizagem, e a parte ambiental, da engenharia ambiental que está desenvolvendo, como eu disse no início, toda a parte de sensoriamento, as sondas que vão funcionar fazendo o monitoramento da qualidade da água e o envio dessas informações também para uma plataforma web para que a prefeitura ou o órgão competente que vá tomar alguma ação frente a alguma mudança de condições ali da água possa ter essa informação o mais rápido possível e aí, sim, ser mobilizado uma equipe com pessoas para tomar as ações devidas. com pessoas ainda, porque essas ações ainda são tomadas por pessoas, mas essa etapa de monitoramento sendo substituída por um veículo autônomo, robótico, ela diminui muito os custos da operação, aumenta a agilidade de todo o sistema de gerenciamento e gestão hídrica aqui da região. Essa que é a importância da união dessas três grandes áreas. E todo mundo é da UF, professor? Sim, todos os pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto são da Universidade Federal Fluminense, apesar de a gente ter também trabalhado com uma parceria fora da universidade, na verdade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem também pesquisadores envolvidos nesse projeto e até começaram esse desenvolvimento antes da gente, então a gente está aprendendo bastante com eles. tem profissionais da Marinha do Brasil que também estão envolvidos com uma etapa dessa proposta, mas a parte principal desse projeto, como eu te falei aqui agora, para gerenciamento das águas de Niterói, Bahia e Lagoas de Niterói, é basicamente esse corpo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Bacana, obrigada. Esteban, para a gente continuar naquele assunto da inteligência artificial, o que já é realidade nessa área de inteligência artificial em embarcações? Na verdade, hoje nós já temos a tecnologia para construir os algoritmos, para construir todos os programas que pilotam qualquer tipo de embarcação, tanto que já temos carros autônomos circulando por aí, o maior desafio que ainda precisamos transpor é toda a questão da legislação, porque como é que fica, quem vai preso se um carro atropelado ou um carro... Então, existe toda uma questão ainda legal que não está bem resolvida, mas em termos tecnológicos, está tudo muito avançado e muito bem encaminhado já. uma área que a gente também está tendo que trabalhar um pouco, no caso de barcos autônomos, é porque uma das etapas da pilotagem é a visão. Quando você vai dirigir um carro, o sensor mais importante que você tem como ser humano é a sua visão. Então, a mesma coisa um veículo autônomo, o principal canal de entrada do ambiente que ele tem, claro que nós podemos colocar um monte de outros sensores, que, inclusive, nós, seres humanos, não temos nem como sonares e night visions e todas as outras coisas, mas a visão continua sendo um dos elementos importantes. Então, um dos grandes desafios que nós temos na parte de inteligência artificial é melhorar o reconhecimento dos elementos e dos objetos que estão na cena. Então, reconhecer as coisas, reconhecer que, por exemplo, que uma lancha está vindo na sua direção e você ter que reconhecer a distância, a velocidade com que ela está vindo para você saber para onde você tem que ir por causa da... Então, esses tipos de reconhecimentos ainda são um pouquinho desafiadores porque, diferente que na área de carros, que já existe muita coisa feita, na área de barcos ainda, barcos autônomos ainda tem pouca pesquisa comparada com isso. A gente pode em algum tempo ter barca Rio-Niterói autônoma? Olha, eu acho que deve ser tão fácil, né, você fazer... Foi o que eu pensei, foi o que eu pensei, é um percurso reto, né? É muito mais fácil que o nosso veleiro. Obrigada, professores. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. Transcrição e Existência